Música 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 Salut les amis, c'est les addicts du grenier Alors On va vous présenter Un objet Qu'on a trouvé à la poubelle Vous n'avez pas encore vos yeux Ah oui, on a trouvé un truc super beau Et il s'allume En plus on a chargé C'est Un iPad Un iPad Il s'allume Ele se acolhe, mas ele é bloqueado porque tem um código. Tem um código. Vamos ver com o meu companheiro. Ele estava com essa bochete. No começo, eu creio que era apenas um bloc-notes ou algo assim. Eu vi, mas era uma tablete. Ela não tinha uma rayura. Era um pouce. Nós queríamos fazer uma publicidade. A Charlie Game Show Live. Nós o agradecemos. Ele fez uma publicidade para nós. Ele é um jovem youtuber que faz um vidro, como nós. Ele faz uma publicidade para os youtubers e aqueles que ele gostam. E aí. É quase tudo. Ele tem 500 abonentes. 506 abonentes, eu acho. É um pouco mais. Ele tem mais 500. Ele é muito obrigado. Ele é muito obrigado. E também. Até a próxima, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.